Boa menina, vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A torta não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Ela é uma boa menina, ela é uma boa menina Vai do baile pro quarto dos moleque da casinha Vai do baile pro quarto dos moleque das casinha Balançar na barraquinha, bala, 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 bala Balançar na barraquinha, bala, bala, bala E to toma piranha, toma piranha, toma piranha na cara E to toma piranha, toma piranha Fala que é o P7 que te deixa sem vergonha Fala que é o P7 que te deixa sem vergonha Fala que é o 22 que te fudeu assim na c... Oi, hoje eu vou foder, hoje eu vou te comer Vou te botar pra sentar pra você ver Ela não aguenta rolar grande dentro da buceta Ela não aguenta rolar grande dentro da buceta Então chupa, então chupa, então chupa e depois senta Então chupa, então chupa, vou ter que ensinar, né? O P7 é o cara que te come e tu não aguenta O P7 é o cara que te come e tu não aguenta Bota a mão na minha barriga, se não tá mais aguentando Enchuparam, 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 enchuparam Só piraia do caralho, hoje você tá mamando Enchuparam, 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 enchuparam Só piraia do caralho, hoje você tá mamando Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Oh, sabe quem colou naquele banheiro, né? Meu pau Aaaaaaah 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 Aaaaaah 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 Aaaaaah